Opa, mais um vídeo nosso aqui ó, nossa antena interna aqui tá ó, para estação rádio base, tem uma base aqui de alumínio ó, da grade, a janela com isso filme fechada, a antena ó, 70 metros de cabo, aí sai um redutor aqui ó, e a gente vê que o receptor ainda tá pegando sinal de satélite aqui ainda, aí você me pergunta por que que isso funciona, isso está ligado diretamente aqui ó, com a capacidade do receptor de GPS, que é nosso também que fabricamos aqui tá, e com o ganho interno da antena aqui, ela dá um ganho de 30 dB, tá, o receptor injeta uma tensão aqui no cabo, que ela alimenta o amplificador que funciona aqui de 2 volts a 5 volts, e com isso liga o amplificador interno, que amplifica os sinais de RF que chegam aqui, e manda para o receptor, e ele consegue decodificar e gera sinal aqui ó, tá bom gente, e é isso aí ó, esse aqui é um projeto para uma empresa que nós estamos comercializando aqui, para um sincronismo de TV digital tá, então vai 70 metros de cabo, que vai ser instalado no prédio, no topo do prédio, e aqui é nossa antena aqui, que ela vai com uma braçadeira aqui para massa de 3 quartos, para ser fixada aqui no topo do prédio, e aqui com visada direta para o satélite, tá bom gente, e é isso aí ó, empresa nacional gerando empregos aqui no Brasil, mais de sete anos de mercado já, primeira antena de GPS para a estação rádio base aqui ó, da nossa engenharia aqui, projeto de nossa engenharia aqui, bom ó, muito obrigado aí, gostou ó, deixe seu like aqui, inscreva-se no nosso canal aqui, e vamos deixar alguns links na descrição da nossa empresa aqui, é o produto nacional gerando empregos aqui no Brasil, tá ó, aqui é um projeto aqui de antena de GPS, que vai ser instalado num prédio com 70 metros de cabo aqui ó, aqui é o cabo RGC 213 tá, ele tem uma blindagem melhor e uma perda menor para altas distâncias, com uma frequência de 1.5 giga, que é do GPS aqui, bom, e aqui é o sinal aqui ó, de sincronismo aqui ó, tá vendo ó, eu vou pôr a mão na frente da antena, vai ter no alto sinal, você vê que vai degradar lá, o receptor ó, pois a mão também chega até sumir, e aqui tá a mão aqui ó, no GTS ó, eu vou tirar a obstrução né, ó, o sinal de satélite zeraram, daqui a pouco ele começa a subir ó, e é isso aí gente, muito obrigado por ver nossos vídeos aí ó, não se esqueça de se inscrever no canal, isso é um produto de alta tecnologia aqui, somos uma empresa de engenharia, especialização em radiofrequência né, RF, fabricamos antenas, receptores de GPS e antenas de GPS e antenas para rádio amador, rádio difusão, cargas de RF e outras coisas aí, Balloon Z1 T1s, muito obrigado, um abraço e até a próxima aí, valeu gente. Vou fechar aqui com o receptor aqui ó. Bom dia, vamos lá, vamos lá. Acesse o nosso site www.mesmerism.com www.mesmerism.com